Hoje eu te trouxe num lugar também muito especial para mim, que é uma fonte de água aqui do Yosemite, onde eu sempre pego água para minha casa. Essa fonte se chama Furn, que significa Samambaia, e eu vou ler um pouquinho da história do local aqui para você. Você está diante de um incrível sistema de filtração de água. As rochas e a areia filtram a água da chuva e a neve derretida, conforme ela viaja pelo subterrâneo até a borda do vale. Essa fonte, chamada Samambaia, Furn, flui mesmo durante o período mais seco do verão, lentamente levando à umidade que vem da precipitação do inverno. Os nativos americanos consideram essa fonte não apenas uma fonte de água, mas também a fonte da vida. Este local tem uma significância espiritual muito grande. Com todo o respeito e veneração, os residentes locais e os índios nativos do Yosemite trabalharam aqui neste parque nacional no serviço de restaurar esta área. Foi removido o lixo, as plantas nativas foram protegidas e foram plantadas as samambaias, que hoje crescem aqui em abundância. Vamos lá ver um pouquinho? 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 A gente aprende na escola essa história do ciclo da água. A água evapora, faz nuvens, a temperatura diminui, fica frio, cai a chuva. Aqui fica bem frio, cai a neve, a neve se acumula no alto da montanha, depois vem o calor, derrete a neve. A água vem descendo para o vale e de alguma maneira chega em fontes como essa. E a gente sabe disso, a gente aprende na escola, a gente aprende sobre o ciclo da água. E muitas pessoas acreditam que a gente não faz parte desse ciclo de alguma forma. Absolutamente tudo faz parte do ciclo da vida. O ciclo da vida sempre existiu e sempre existirá com todos os componentes da vida, inclusive a gente. Então a natureza nos mostra na sua infinita inteligência que aquilo que sobe as nuvens um dia desce. E aquilo que está dentro da terra um dia sobe e a gente aproveita essa água que vem de dentro da terra, não é? Com a gente também. Um dia a gente está super nas nuvens e no outro dia a gente está literalmente no fundo do poço. O que a gente acredita, a mente nos diz o tempo todo, que aquele momento em que a gente está é um momento eterno. Aquilo nunca vai acabar. E a mente te diz isso e te repete e você fica naquele sofrimento. Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Todas as pessoas têm esse momento subterrâneo na vida, né? Como a água. Eu também tenho. A gente pode ter esses momentos subterrâneos fisicamente, emocionalmente, energeticamente, mentalmente, espiritualmente. De todas as maneiras. Outro dia mesmo eu me senti mal. Senti que meu fígado não metabolizou muito bem o monte de abacate que eu comi na noite anterior. E daí eu literalmente passei um dia de cama. Mas eu me lembro pensando, me lembro os pensamentos surgindo. Nossa, que difícil. Quanto tempo isso vai durar? Esse mal-estar, essa dor de cabeça, essa náusea. Quanto tempo isso vai durar? E o meu ser, minha consciência, dizia assim, vai passar. Absolutamente tudo passa. Então, eu não sei o que você está passando nesse momento da sua vida. Pode ser uma grande alegria, uma grande tristeza, um momento de baixa energia, de doença. Mas uma coisa é certa. Vai passar. Porque absolutamente tudo na natureza, incluindo você, não desaparece, se transforma. Tem um cientista que disse isso, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Inclusive a gente, não é? Algumas pessoas me perguntam sobre a morte. O que eu acredito que acontece depois da morte. Bom, o corpo, a gente sabe o que acontece. O corpo veio da terra e a terra retorna. Viemos do pó e ao pó retornamos. Mas a gente não é só pó. O pó é o personagem. Você é uma consciência eterna. E a consciência eterna retorna ao infinito. Eu tive essa experiência quando vivi uma experiência quase morte. Minha consciência se uniu à consciência eterna por alguns instantes. Eu não tenho dúvida. É pra lá que todos nós vamos. A gente veio do céu e ao céu vamos retornar. Esse é o ciclo da vida e também a fonte da vida. Se você se ligar a esse conceito de que o ciclo é infinito e que você faz parte desse ciclo, não há motivo nenhum pra se preocupar. A gente se transforma o tempo todo. Tudo passa, não importa o que esteja acontecendo. Alegrias e tristezas passam. E a gente, impreterivelmente, mais dia, menos dia, a gente se une ao Criador de tudo que há. Então, espero que você tenha curtido a minha fonte. A gente busca água aqui uma vez por semana ou a cada duas semanas. E essa água que veio de todos os lugares, né? Da neve, da chuva, do subterrâneo, traz a vida pra gente. Pense naquilo que te traz a vida. Não apenas a água. Não apenas o pão que você come. O que mais traz a vida pra você. Deixa um gostei aqui no vídeo pra mim. Deixa pra mim o seu comentário. E não esqueça de me seguir também nas redes sociais. Tô no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Um beijo. E não esqueça de me seguir. E não esqueça de me seguir.